Olá pessoal, olá! Hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Silveira, médico-psiquiatra, que veio falar com a gente um pouco sobre canabidiol. Muito me perguntam aqui sobre isso, Rodrigo. Todos os dias praticamente tem uma pergunta sobre isso, porque os pais ficam muito aflitos quando precisam medicar as suas crianças. E o uso do canabidiol tem vindo aí como uma solução um pouco mais natural para se fazer uso de algum extrato medicamentoso. Conta pra gente o que é o canabidiol e pra que ele serve. Oi, Maíra! Olá a todos! Então, o canabidiol é um assunto que desperta fortes emoções. De um lado, a gente tem pessoas que demonizam, até no Brasil uma questão de querer proibir ciência a respeito do tema, de se restringir muito, essa coisa da erva do diabo que se fala desde os anos 30. E por um outro lado, existem pessoas que veem no canabidiol uma questão de um tratamento mágico, milagroso, de uma erva santa. E a gente vai tentar aqui percorrer um caminho do meio entre esses dois extremos. Para a gente conseguir pensar com mais clareza sobre isso, eu acho muito importante a gente começar com uma divisão entre o que é maconha e THC e o que é medicina canábica ou canabidiol. O canabidiol, o CDB, é importante dizer que não tem efeitos euforizantes, ele não dá barato. Então, o CBD sozinho não tem nenhum efeito que vá fazer com que a pessoa queira fazer um uso recreativo, diferentemente do THC e da maconha. O THC é responsável por esse efeito euforizante, pelo barato, e que faz, sim, as pessoas desenvolverem, inclusive, adição, vício. 10% dos usuários de maconha acabam se viciando em maconha. O THC da maconha é responsável por causar ansiedade, pode, sim, suscitar transtornos psicóticos em pessoas que têm os genes relacionados à psicose. Então, é algo, sim, que pode fazer muito mal. Só que isso não tem nada a ver com medicina canábica ou canabidiol. O canabidiol, o que eles têm em comum? Tanto o THC quanto o canabidiol estão na mesma planta que a cannabis se ativa. Porém, existe uma diferença importante. A maconha que as pessoas vendem nas ruas e usam de uma forma recreativa, ela é muito diferente do cânhamo. O cânhamo é da onde se extrai o canabidiol e que também se usa fibra para a construção de roupas, inclusive, de casa. Então, esses assuntos são bem diferentes um do outro. O que a gente vai tratar aqui é de medicina canábica e do canabidiol. O canabidiol, sim, é uma das grandes novidades do século XXI para a medicina. Os efeitos do canabidiol para algumas coisas na saúde, principalmente relacionadas com epilepsia, dor neuropática, questões relacionadas à ansiedade, questões relacionadas à espacidade muscular. Todas são coisas que se mostram um uso muito importante do canabidiol, que começou recentemente. Então, eu acho que as emoções relacionadas à discussão sobre o canabidiol são por dois pontos. O primeiro, por essa mistura que as pessoas fazem em relação à maconha, ao THC, e à medicina canábica, o canabidiol, que como a gente viu, é bem diferente. E outra delas é que isso é muito recente, começou em 2010. Então, a grande, infinita maioria, mais de 90% dos médicos que atuam hoje em dia, em 2010 já tinham se formado, já tinham feito suas residências e nunca tinham ouvido falar em canabidiol. Então, é muito natural essa resistência. E não só por isso, também por ser uma ciência nova, sem dúvida, faltam ainda estudos robustos que mostrem os usos do canabidiol, que nos deem uma segurança clínica relacionada ao canabidiol. O primeiro grande estudo, Maíra, que saiu mostrando que, digamos assim, foi a porta de entrada do canabidiol para a medicina, foi publicada no New England em 2017, mostrando que o canabidiol funcionava muito para epilepsia refratária. Então, aqui a gente começa a nossa porta de entrada com o autismo. A gente sabe que o autismo, como uma condição neurológica, principalmente na vida adulta e principalmente os casos mais graves, eles estão relacionados com epilepsia, com convulsões, um lugar onde sim o canabidiol pisa em chão firme. E no autismo especificamente, ele ajuda? Como é que é o uso do canabidiol para autistas? Então, o canabidiol tem sido muito prescrito para pessoas com autismo e tem sim mostrado algumas vantagens ainda como um coadjuvante no tratamento do autismo. Importante dizer assim, que como tu falou no início do vídeo, que muitos pais veem no canabidiol, que é um extrato de uma planta, uma possibilidade de não dar nenhuma medicação halogênica para a criança. Na prática clínica, a gente vê que não é isso que acontece. Primeiro, importante entender que mesmo que seja um extrato vegetal, isso não significa que o canabidiol é algo totalmente inócuo. E esse é de fato um grande problema no canabidiol, porque os extratos, principalmente aqui no Brasil, a gente não sabe exatamente qual é a composição. Então, não é que a gente existe uma garantia, existe uma segurança no uso do canabidiol em doses certas e do canabidiol puro. É, e justamente esse é o problema, né? Porque os pais ficam muito angustiados quando eles recebem uma receita de um remédio psiquiátrico. Muito comum aqui, todos os dias eu recebo a pergunta também, eu não queria dar medicação para o meu filho, será que eu devo dar? Mas é justamente essa medicação psiquiátrica que tem segurança, porque daí ela tem a dosagem certa, ela já tem uma formulação certa. E o canabidiol ainda no Brasil não tem esse padrão, esse rigor de fabricação, é isso? É, e ainda o que acontece? Muitas famílias tentam conseguir o óleo feito de uma certa forma num fundo de quintal. E isso as crianças com autismo não merecem. A medicina canábica sim é uma alternativa, ainda é uma alternativa que está iniciando, e a gente precisa ganhar um corpo teórico mais robusto, mas ela sim, ela tem uso. A gente tem inúmeros relatos de muitas crianças que tiveram muita melhora na questão da irritabilidade, principalmente, sem dúvida, quando está associado com epilepsia. Mas a gente precisa saber exatamente o que está dando para essa criança. Como eu falei no início do vídeo, há uma diferença muito grande entre o CDB e o THC. E muitas vezes os pais conseguem as gotinhas, os óleos, onde tem uma dosagem muito grande de THC. É importante dizer que o THC, o canabidiol, para ter essa segurança que eu estou dizendo, ele precisa ter uma dose de THC no máximo de 0,3% conforme a legislação americana e 0,6% conforme a legislação brasileira. E o que acontece? O canabidiol importado, que a gente tem uma segurança maior do que a gente está dando, ele custa uma fortuna. E por isso que esse extremismo, tanto do querer proibir ciência, de querer proibir o estudo em relação ao canabidiol, ou tanto de querer dar indiscriminadamente, como se fosse uma coisa milagrosa, que fosse resolver tudo, esses dois extremos só acabam fazendo mal para a nossa sociedade e principalmente para essas crianças que têm autismo. E quando a gente consegue um canabidiol de confiança? Digamos que a gente consiga um importador, algum lugar que a gente saiba o que está dando, que há possibilidade de pagar ou que as pessoas consigam por alguma via. Ele substitui as medicações psiquiátricas? Ótimo. Normalmente, o que acontece na prática clínica é não, tá? A gente fala muito que o autismo é um transtorno que precisa de uma avaliação multidisciplinar. E na questão das medicações, muitas vezes a gente precisa também combinar mais de uma medicação ao mesmo tempo. Importante dizer que não existe nenhuma medicação, nem o canabidiol, nem uma medicação alopática que vá ser, vá tratar exatamente o que é o autismo. A gente usa esses recursos farmacológicos para a gente tratar os sintomas relacionados ao autismo. Por exemplo, muito comum a gente fazer o uso de uma dosezinha baixa de melatonina, de a gente fazer um uso de canabidiol, de a gente fazer o uso, sim, de um antipsicótico atípico em baixa dose. E o que funciona na prática clínica é a junção desses medicamentos. E muito importante, gente, vocês precisem ter um médico que vocês confiem e que vocês falem a verdade do que estão fazendo para os médicos. Que a gente sabe que muitas vezes os pais meio que tentam fazer as coisas por conta própria e é aí que mora o maior risco. Como eu já disse, o canabidiol, o puro, a gente sabe que tem uma segurança muito grande, esse sem o THC e tal, sabe que não tem grandes malefícios, mas não significa, como eu já disse, que ele é inócuo. Mesmo, por exemplo, questões hepáticas em crianças que já têm problemas no fígado é algo que a gente precisa observar bem. Muitas crianças, mesmo com um bom canabidiol, com uma pureza bem grande, pode ter muita sonolência, pode ter alterações no apetite, que o canabidiol, como outras medicações, não funciona para 100% das crianças e não funciona igual para todo mundo. Mas ele é mais um recurso que a gente tem e que, sem dúvida, a gente abriu a porta para um grande campo de estudo, que a gente precisa entender, inclusive, o uso de outros canabinoides que tem dentro aí do câniamo, né, que tem dentro dessa planta, mas que não é um milagre. E a gente precisa estudar ainda muito mais a respeito disso, que o tratamento para cada criança é individualizado, que o médico precisa avaliar muito bem os sintomas específicos com aquela criança e ir acompanhando ela e junto da família e estruturando uma conjuntura de remédios que vão amenizar os sintomas dessa criança e que vão possibilitar ela de aproveitar melhor as terapias. Porque as terapias comportamentais, as terapias da fala, as terapias de integração sensorial, essas sim são o que vão modificar o cérebro dessa criança e vão fazer a diferença no desenvolvimento dela. Mas que vídeo importante! Agora ficou claríssimo, essas coisas não estavam claras para mim até hoje. É difícil achar informações confiáveis. Eu estou mandando esse vídeo agora para todo mundo da minha equipe, para todo mundo, todos os pais da clínica. Agora eu vou pedir para encaminhar. Encaminhem também para pessoas que você possa ajudar com isso. Dá um joinha se você acha importante saber essas informações. E muito obrigada, Rodrigo! Olha, seu cérebro realmente é brilhante. Muito obrigada por trazer essas informações para a nossa família singular aqui. Vocês também conseguem acessar o Dr. Rodrigo lá no Instagram dele, que é arroba drrodrigossilveira, que lá tem mais conteúdo. E nós vamos fazer outros vídeos, né? Então pode deixar nos comentários mais dúvidas de vocês. Obrigada mesmo, de verdade. Muito obrigado! Até o próximo, pessoal! Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho